Música Portal Lei Agora, da WebTV do Play Agora, aqui Vinícius de Carvalho para mais um quadro de análise política com vocês. Bom, quero me concentrar numa matéria que está postada no Portal Lei Agora, falando da sucessão na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Cuiabá. Agora, terminada a eleição para prefeito, no segundo turno, agora o foco realmente é na formação do secretariado do prefeito Emanuel Pinheiro, que se comprometeu ao longo do segundo turno especialmente a revisar todo o seu secretariado atual. Ele vai fazer uma reforma do secretariado, excetuando os da equipe econômica. Creio que ele se refira a planejamento e também ao secretário de planejamento e ao de finanças. Mas os demais todos seriam revisados por ele. Então, o foco está muito centrado aí e também na sucessão da Câmara Municipal. Porque sabemos que o presidente da Câmara é uma peça-chave na tramitação dos projetos de lei, enfim, das medidas legislativas que o Executivo encaminha, as mensagens que o Executivo encaminha e também as que os próprios vereadores apresentam. Plano Pluriano Hall, que vai ter ano que vem, primeiro ano de mandato. Então, também a lei de direitos orçamentários, a própria lei orçamentária anual e outras matérias que ali tramitam, tem um peso muito importante do presidente. Então, embora o prefeito sempre diga, o chefe do Executivo, diga que não, estamos de longe, essa é uma disputa deles, não tem nada a ver conosco, mas existe sempre o envolvimento do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do governador ou do presidente da República nessa disputa. E como é que nós estamos? Dentro da base do prefeito, do prefeito Emanuel Pinheiro, nós temos o Juco do Guaraná, que está se apresentando, temos o vereador Adevaí Cabral, também o Renivaldo Nascimento, que são vereadores decanos já, temos o Macrian Santos, que também é um vereador já mais experiente, e o Demilson Nogueira, que está tentando correr por fora da bancada do PP, que também ele ganhou para, será titular na próxima legislatura. Ele foi quase um titular nessa legislatura que está terminando, porque é um suplente, mas que acabou exercendo durante, acho que pelo menos uns dois anos, e ele acabou sendo vereador ali naqueles rodízios que eles faziam lá. Então, ele também está se colocando. Então, nós temos aí quatro, cinco candidatos da base do prefeito Emanuel Pinheiro, que a tendência maior é essa, que o prefeito monte uma maioria, de pelo menos seus 14, 15 vereadores, dos 25, 16, e deixe para a oposição seus 9, 10 vereadores. E aí, tendo essa maioria, eles acabam elegendo o presidente da Câmara com os votos dessa maioria. Mas o ponto positivo, a meu ver, para a democracia, é a candidatura do Diego Guimarães, que é um dos ícones da oposição, que foi reeleito como o mais votado, com mais de 4.100 votos pela Cidadania. E se o Abílio ganhasse, ele era cotado para ser presidente, mas como o Abílio perdeu, o Emanuel Pinheiro foi reeleito, como sabemos, ele está se colocando como candidato de oposição à presidência da Câmara. Então, porque, como eu falei, temos uma bancada aí que já deve começar muito mais atuante, uma bancada de oposição, porque o prefeito foi eleito por uma margem muito pequena, se considerarmos o eleitorado potencial que Cuiabá teria nessa eleição, se contássemos a biometria, aqueles que não fizeram a biometria, nós chegamos a algo em torno de 460 mil eleitores. O prefeito teve 135 mil votos, quer dizer, então, isso dá menos de 30% do eleitorado potencial. E mesmo daquele eleitorado apto a votar, deu 35,91, quer dizer, deu um eleitorado realmente minoritário. É um prefeito minoritário, com uma margem muito pequena, um crédito político muito, muito, muito pequeno. Se considerarmos que foi uma reeleição, com a máquina na mão, com uma gestão bem avaliada, como é do prefeito Emanuel Pinheiro, realmente foi uma eleição muito apertada. E isso deve chegar na Câmara de Vereadores. A Câmara costuma ser, o Legislativo costuma ser uma caixa de ressonância da sociedade, com constorções, mas ainda assim, uma caixa de ressonância. Então, essa pequena minoria, desculpa, essa pequena margem da eleição, e esses 70% quase de eleitores que não votaram no Emanuel, ou se vamos considerar só o eleitorado apto, dos demais é uma incógnita, mas esses 65% quase, que realmente não optaram por Emanuel Pinheiro, vão se manifestar, terão algum tipo de presença nessa eleição, também já olhando para 2022. Então, a tendência é que tenhamos duas candidaturas, pelo menos uma da base governista, que deverá, ao final, ser mediada pelo próprio prefeito, e uma da oposição. O que é positivo? Candidatura única é indicador de pobreza política, em qualquer lugar. Quando há candidatura única, é que não há disputa, não há conflito. Política é resolução pacífica de conflitos, naquela definição clássica da filósofa Hannah Arendt. Então, quando temos candidatura única, é que o conflito está sendo abafado, não está sendo administrado a contento, está sendo jogado para frente. Bom, vamos aguardar os próximos movimentos. Um abraço a todos vocês e até a próxima.